E olha, a gente começa o Pulseira de hoje falando sobre esse caso porque agora os bandidos, eles não estão perdoando, gente nem escolas é isso mesmo, minha senhora, que você está aí sentadinha aí acompanhando a gente, você está ouvindo pelo rádio também os bandidos não estão perdoando nem escolas dois homens foram presos após invadirem uma escola e causarem uma verdadeira arruaça ontem aqui na cidade de Três Lagoas nós vamos com o Alfredo Neto, que já está por aqui Alfredo, conta pra gente essa história aí, agora nem as escolas os indivíduos estão perdoando mais, quer dizer, eles não estudam, vão pro mundo do crime e ainda querem fazer arruaça nas escolas é isso, Alfredo? Boa tarde, bem-vindo Isso mesmo, Rodrigo, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata ontem no final da manhã o diretor da escola Fernando Corrêa, a escola estadual Fernando Corrêa acabou visualizando pelas imagens de segurança do colégio dois homens de 19 anos pulando o muro entrando para o interior da escola e causando uma tremenda arruaça foram nas salas de aula mexeram nos materiais dos alunos atrapalharam as aulas daqueles que estavam em sala estudando deu uma desbilhotada, uma espiada nas bicicletas que estavam guardadas ali dos alunos e foram embora a polícia militar foi chamada e a força tática conseguiu localizar a dupla parada em frente à escola João MAP a João Marcheno Pinto que fica ali de frente com o Fernando Corrêa ao ser indagado o que eles estavam fazendo os dois disseram que nada só estavam ali parados observando o movimento e ao ser questionado porque eles teriam pulado o muro ao invés de pedir para entrar os mesmos instituições disseram que era direito deles pular o muro e que eles estavam com sede e queriam tomar água e disseram que não teriam feito nada do que estavam sendo acusados ao ser confrontado com as imagens de segurança os mesmos começaram a causar ali um pouco de tumulto e todo mundo foi parar na delegacia lá na DP a dupla ainda tentou intimidar o delegado um dos dois disse que era direito dele pular o muro que não fez nada de errado que era normal e se ele quisesse ele pularia novamente quantas vezes quisesse e ele pularia até o muro da delegacia porque ele trabalhava ali ao lado na reforma do PAC-TETRAN então para ele seria fácil pular o muro da delegacia então o delegado deu voz de prisão para ele pular para dentro da cela e cumprir pena por desacato e também por invasão de propriedade e por furto segundo as investigações da polícia algum material poderia ter sido furtado então foi autuado por tentativa de furto o rapaz ainda tentou também intimidar o delegado dizendo que era familiar de advogados conhecia da lei e que o que estava sendo feito era um abuso de autoridade bom, sabendo ele que de acordo com o código penal brasileiro invadir a propriedade pública ou privada é crime e vai ter que responder pelo crime que cometeu ele e o colega Rodrigo tchau 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 Obrigado.